Mais uma temporada chegando ao fim, começam as despedidas, começam as especulações, as chegadas, as reformulações nos elencos dos times brasileiros. E a bola da vez no Internacional é o jovem atacante Vinícius Melo, de apenas 19 anos de idade. Segundo informações que vieram lá da imprensa dos Estados Unidos nesta quarta-feira, o Charlotte FC, que era o jogador da base do Internacional. Os valores, embora não tenhamos informações oficiais, segundo informações extra-oficiais, geram na casa dos 8 a 10 milhões de reais. Lembrando que o Inter tem 80% dos direitos do atleta. O Charlotte FC, para quem não sabe, ele que quer o Vinícius Melo, é o time de Miguel Ángel Ramírez. E esta contratação, esta proposta, vem a pedido do ex-treinador do Internacional. E desde que essa informação surgiu nas redes sociais hoje, eu vi que dividiu muitas opiniões. Alguns acham que o Inter estará doando o jovem jogador que tem potencial para crescer, para desenvolver e ser vendido por mais futuramente. E também tem aqueles que acham que o Inter não pode desperdiçar uma oferta dessas pelo Vinícius Melo. O que eu acho nisso tudo? Não estou dizendo que o jogador não pode crescer, não estou dizendo que o jogador não pode, daqui a pouquinho, render mais dinheiro futuramente para o Inter. Mas para isso, ele precisará de visibilidade. E para ter maior visibilidade, ele tem que ganhar rodagem no elenco principal. Só que neste momento, nós sabemos que ele não ganhará essa rodagem no elenco principal. Pois temos o Iurelberto, que não sei se sai nessa janela, já tive mais convicção de que sairia nessa janela do final do ano. Acredito que fique pelo menos o primeiro semestre ainda no Inter. E o Matheus Cadorini, o Vinícius Melo hoje não é sequer segunda opção no ataque do Internacional. Acredito então que não ganhará rodagem na próxima temporada, ficará nas categorias de base. E consequentemente, a tendência é que não valorize ainda mais. Levando em conta também que o Inter tem graves problemas financeiros, não acho um negócio ruim negociar um atleta da base, que nós não sabemos se vai desenvolver ou não, assim como pode ganhar daqui dois, três anos uma oportunidade real no time principal desenvolver e ser vendido por muito dinheiro, pode não ganhar essa visibilidade ou pode ganhar oportunidade e não render e o Inter deixar de ganhar um dinheiro neste momento. Então, acho que não é um negócio ruim na casa dos oito a dez milhões de reais. Inclusive, o pessoal do Voz do Gigante disse que o Inter ainda manterá 20% dos direitos econômicos do atleta numa futura venda. Sendo assim, acho um negócio melhor ainda. Eu não acho um problema negociar um atleta da base neste momento que o Inter precisa de dinheiro, mas o que eu acho um grande problema é pegar este dinheiro para renovar com o Moisés e renovar com o Lindoso. Repito o que eu disse no vídeo passado. Se o Inter tem graves problemas financeiros que nós sabemos que tem, pega esses oito, dez milhões de reais e investe em algum atleta que possa render, em algum atleta que chegue para ser titular. Não renovar com o Moisés e Lindoso, que são extremamente criticados pela torcida colorada e que nós sabemos até onde podem ir, até onde podem desenvolver, até onde podem render para o Internacional. Então, não acho um negócio ruim negociar o Vinícius Melo neste momento por estes valores, ainda mais mantendo o direito de futura venda. O problema é tu pegar esse dinheiro e renovar com atletas, no mínimo, questionáveis do elenco do Internacional. E antes de falar sobre o próximo assunto, que é Diego Aguirre, o treinador colorado, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like nesse vídeo e clica no sininho para tu receber todos os vídeos novos na palma da tua mão. Bom, o Inter enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira, um jogo que não vale praticamente nada para o Inter. Por que eu digo que não vale praticamente nada? Pois, muito dificilmente, somente por um milagre, o Inter consiga uma vaga na pré-libertadores. É ridículo, é bizarro, mas é a realidade do Internacional neste momento. Mas este jogo deve marcar a despedida de Diego Aguirre. Como vocês sabem, ele já foi sondado há alguns meses atrás pela Seleção Uruguaia e disputava esta vaga na Seleção, digamos assim, com o Marcelo Gadiardo do River Plate. Pois bem, nesta quarta-feira o Gadiardo deu uma coletiva de imprensa e disse que fica no River. Com isso, o principal nome para assumir a Seleção Uruguaia é do treinador colorado, Diego Aguirre. Então, Aguirre deve se despedir do Internacional após a partida desta quinta-feira e ir para a Seleção Uruguaia. Sinceramente, neste momento, vendo o rendimento do Inter, vendo a apatia na beira do campo de Diego Aguirre e as invenções que, infelizmente, o Aguirre tem feito, acho que é um bom negócio para o treinador, que vai realizar o sonho de treinar a Seleção do seu país e também para o Inter, para talvez oxigenar para a próxima temporada, trazer um novo treinador com uma pré-temporada boa para a gente buscar resultados melhores. O décimo segundo lugar que o Inter ocupa hoje no Campeonato Brasileiro não é nem de longe uma posição do tamanho do esporte clube internacional. Falta vergonha, falta desempenho, falta futebol no Inter de Diego Aguirre. E a culpa não é só dele, a culpa também é dos jogadores, da diretoria, de todos envolvidos nisso tudo. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Repito, caso tu queiras se tornar membro aqui do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro, por 15 pilinhas por mês, tu ajuda ainda mais o canal a crescer e tem uma série de benefícios por aqui. Me diz aqui embaixo, tu acha um bom negócio negociar este atleta da base, o Vinícius Melo? Tu acha que o Inter deve segurar o jogador? Tu acha que vale mais? O que tu acha dessa despedida, possível despedida de Diego Aguirre? Tu gostaria que ele ficasse? Gostaria que ele saísse? Deixa o comentário aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.